E para abrir as festividades de 101 anos da cidade de Pedreiras, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca aqui da cidade de Pedreiras irá realizar nesta sexta-feira mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar. E aqui ao meu lado eu estou com o secretário Alcinho que vai dar detalhes. Secretário Alcinho, como é que estão os preparativos para mais uma edição da Feira da Agricultura Familiar? Olha, são os melhores, a expectativa é muito grande, né? Então graças a Deus e por força da nossa prefeita, nós da Secretaria de Agricultura, a Feira de Agricultura é que vai fazer a abertura oficial do centésimo primeiro aniversário da nossa princesa do Minharia. Motivo de muita gratidão e alegria, né? Poder abrir as comemorações e a gente conclama, convida os nossos agricultores familiares a se fazerem presente aqui nesta bela praça. Olha como tá bonita, toda reformada, linda, né? Toda pintada, né? Pra receber, né? A nossa Feira de Agricultura Familiar e dar aos pedreirenses mais conforto, né? A gente convida os amigos a se fazerem presente. Amanhã, a partir das 14 horas e até as 6, teremos sorteio de muitos brindes aqui para os nossos agricultores, carro de mão, inchada, facão, garrafa térmica, garrafa de café para os nossos agricultores, sorteio de chapéus. Olha como tá bonito o nosso chapéu, para os nossos feirantes, também para os nossos clientes que vão aqui vir na nossa feira. Também sorteio de máscara para os nossos clientes, para que eles possam, né, fortalecer ainda mais esse vínculo do nosso agricultor com o nosso cliente que vem aqui na nossa feira para adquirir esses produtos da agricultura familiar, sem agrotóxicos, né? Então compareça amanhã a nossa feira, que vai ser uma feira especial, diferente, em comemoração ao centésimo primeiro aniversário da nossa princesa do Minharia. Secretário, sem dúvidas, a população que vê amanhã até aqui a Praça Correia de Araújo só tem a ganhar. Com certeza, né, assim, uma festa bonita, festa diferente, né, é como eu disse, frisei há pouco, a gente fica lisonjeado. Abrir as comemorações do aniversário de Pedreiras, justamente para a nossa secretaria, nossa feira, é motivo de alegria e de comemoração. Então a gente convida os povoados todos, né, Marianópolis, Pacas, aquela rota toda, Caixara, Bom Lugar, Sítio Novo, Olho d'Água, Santa Cantídia, que tem muitos agricultores que participam da nossa feira e que a gente quer que cada vez mais eles venham, né? A cada mês que passa, os nossos agricultores estão vindo, parabenizá-los, porque há várias feiras no Maranhão e que ainda não voltaram, né? Por conta da pandemia, os nossos agricultores estão um pouco temerosos, o Lima Campos tem feira, São Luís tem uma grande feira também e infelizmente ainda não puderam voltar e aqui os nossos bravos agricultores familiares, mesmo sabendo da dificuldade que nós estamos tendo e vendo o país, o Brasil, o mundo e nossa cidade, não deixam de vir aqui a nossa feira ganhar o seu pão de cada dia e ajudar no sustento das nossas famílias. Os nossos parabéns também vão para os nossos agricultores, bravos e corajosos, que estão aqui na sua batalha todos os meses, querem levar o sustento e levando o melhor para a casa do pedreirense, que é os produtos da nossa agricultura familiar. Secretário, para aquele pequeno agricultor que nunca participou aqui da Feira da Agricultura Familiar da cidade de Pedreiras e que deseja participar, como é que ele pode estar fazendo para poder participar dessa feira? Excelente pergunta, ele pode vir aqui, nós vamos estar aqui com o nosso estande, as nossas servidoras, vamos fazer o cadastramento imediato para que ele possa participar da feira, essa feira é de todos, sendo agricultor familiar, sendo dos nossos povoados, das nossas áreas rurais, ele está apto a fazer parte dessa feira, então a gente convida a todas as pessoas, aos nossos agricultores que queiram participar, como adepto da nossa feira, novas inscrições, a gente está aqui para fazer e convida a todos, finalizando, a participar dessa bela festa, que é a abertura do aniversário de Pedreiras pela Feira de Agricultura Familiar, a partir de amanhã, às 14 horas, até as 6, teremos aqui uma grande festa. Lembrando que essa feira também é aberta não só para aqueles agricultores que desejam expor os seus alimentos, também tem a questão do artesanato e tal, né, Elson? Com certeza, a gente tem a presença, inclusive muitas pessoas já me ligaram, já querendo participar e está aqui aberto. Você artesão que fabrica o seu utensílio de coco, de palha, pode vir aqui, a nossa feira é de agricultura familiar, todo produto que é produzido pela agricultura familiar será acolhido por nós aqui, por nossa feira.